Nota de 200 reais significa que daqui a pouco você vai comprar o seu pão com carrinho de notas de um trilhão como no Zimbábue? Não, mas será que isso significa que é uma boa notícia que nós vamos ter nota de 200 reais agora, né? Com o vira-lata caramelo, ou com o lobo-guará, ou com a clorofina? Mé! Nós vamos falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Também entrar no nosso Twitch, criamos há pouco tempo o Twitch, KKataguiru Twitch. Também o nosso Discord, vou pedir pro editor colocar o link do Discord aí na descrição pra você que quiser entrar no nosso Discord e bater um papo. Eu tô lá de vez em quando pra você quiser conversar, mandar sugestão de projetos de lei, enfim. Estamos também agora no Discord, então vamos seguir com o vídeo. Muito bem, né? Quais foram as justificativas utilizadas pro Banco Central criar aí a nota de 200 reais? O primeiro ponto é o aumento de demanda por papel na pandemia, né? Você teve um aumento da demanda, né? Que as pessoas estavam querendo, estão querendo, estão precisando mais de notas no mercado, nas transações comuns, porque as notas ainda são um meio muito comum, né? De compra e venda, de troca. E as pessoas estavam utilizando muito as notas, porém, ao mesmo tempo, precisando muitas notas, porém, ao mesmo tempo, você tinha, você tem entesouramento, 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 entesouramento. É, basicamente, você ficar guardando o seu dinheiro debaixo do colchão, né? É você ficar, em vez de você gastar o seu dinheiro, é você ficar com o dinheiro debaixo do colchão e você utilizar cartão, utilizar outros meios de pagamento, ou não utilizar meio de pagamento nenhum. Você tá, simplesmente, num momento de risco, querendo guardar o seu dinheiro. Nesse contexto, né, até que faz sentido a emissão da nota, porque se tem muita gente guardando nota em casa e tá faltando o uso da nota na rua, né, você tem uma demanda na rua, mas, ao mesmo tempo, a galera tá guardando em casa, a gente precisa de notas circulando, então, é positiva a medida do Banco Central nesse sentido. Num momento de pandemia, em que as pessoas estão guardando papel moeda em casa e está faltando papel moeda para as relações comerciais na rua. É ruim faltar na rua porque significa menos dinheiro circulando, menos economia circulando, menos emprego e renda sendo gerado, né? Ainda mais no momento em que você tem essa perda de poder aquisitivo drástica causada pela pandemia. Aí o Banco Central mostrou, na sua apresentação, né, para justificar a nota de R$200,00, o seguinte gráfico, que vai aparecer aí na tela para vocês. Forma mais frequente de pagamento, né, dinheiro. 60% das pessoas, em 2018, utilizam o dinheiro como forma de pagamento mais frequente. Isso é um argumento cabal, né, de que as notas ainda estão na moda, ainda estão em vigor nos costumes da população brasileira, e que, portanto, se falta de papel moeda na economia, faz sentido jogar esse papel moeda e injetar esse papel moeda na economia. O que não significa imprimir dinheiro, né? Quer dizer, significa imprimir dinheiro, né? Significa você fazer mais cédulas, mas não significa inflação, não significa aumentar a base monetária. E aí a gente vai entrar já nessa discussão da inflação. Porém, tem um furo aí nesse gráfico do Banco Central, e o furo é o seguinte. O mesmo Banco Central, né, apresentou um estudo mostrando o seguinte. Quanto as pessoas costumam levar em nota, né, no dia a dia, andar na rua, né? Quais são as notas que as pessoas mais utilizam? Notas de até R$20,00, 34%. Mais de R$20,00 até R$50,00, 34% das pessoas. Pessoas que andam com notas de R$50,00 até R$100,00, 17 pessoas. Que andam com R$100,00 ou mais, né, em notas na carteira. Menos de 10%, né, 10%. Ou seja, basicamente, a gente não tem um número realmente significativo de pessoas que utilizem a nota de R$100,00. Se a gente for fazer hipoteticamente, né, refazer essa pesquisa com a nota de R$200,00, claro que menos pessoas, ainda menos que 10%, vão utilizar no dia a dia, porque é muito fácil você ser roubado, né? Todo mundo tem medo de andar com dinheiro na rua, porque a chance de ser assaltado é muito alta, né? Então não vale a pena você ficar arriscando andar na rua com uma fortuna. E aí tem esse furo na tese do Banco Central, porque se tem esse fenômeno do entesouro aumento, falta dinheiro na prática, falta dinheiro circulando. O que não significa que você precisa criar uma nota de um valor maior para colocar para circular. Você pode simplesmente utilizar notas já existentes, né, e colocar em circulação. Você não precisaria criar uma nova nota. Aí, qual que é a justificativa do Banco Central para isso, né? A justificativa é de que, criando uma cédula de R$200,00, o Banco Central vai poder transportar e produzir mais dinheiro, gastando menos dinheiro para produzir as cédulas, né? Porque as cédulas têm um custo, né? Então, para produzir um valor maior de cédulas, eles vão gastar menos dinheiro, porque o valor da cédula vai ser maior, né? Logo, o gasto por cédula vai ser menor. Ou seja, se eu gasto R$0,01 para fazer uma cédula de R$2,00 e R$0,01 para fazer uma cédula de R$200,00, é claro que eu consigo fazer muito mais dinheiro utilizando cédulas de R$200,00 do que cédulas de R$2,00. Porém, entra um outro problema na tese do Banco Central, que é o seguinte. O meio de pagamento utilizado por valor de compra, né? 88% das pessoas utilizam dinheiro em compras até R$10,00. 82% das pessoas utilizam entre R$10,00 e R$20,00. 67% entre R$20,00 e R$50,00. 52% entre R$50,00 e R$100,00. De R$100,00 até R$500,00, R$37,00. Mais de R$500,00, R$31,00. Ou seja, a relação se inverte. Quanto maior o valor da compra, e é uma relação lógica, quanto maior, mais as pessoas vão buscar transferências bancárias, ou pagar com cheque, ou pagar com outros meios para não levar uma mala de dinheiro, né? Que é meio suspeito, né? A pessoa pagar não é nada ilícito, né? Nada ilegal. Pode perfeitamente ter uma transação legal, né? De uma pessoa levando R$50,00, R$100,00, R$200,00 em dinheiro. Mas, né? As pessoas preferem não levar por razão de segurança. E também por uma questão de ser meio suspeito, né? Você chega lá, tal, vai vender, sei lá, um apartamento de R$2,00, R$2,00. Aí chega o cara com R$2,00, R$2,00 em dinheiro, você vai... Isso aí, né? Parente do GEDEL, sei lá. Ou é assessor do Flávio Bolsonaro. Muito bem. Qual é a conclusão de todos esses pontos levantados pelo Banco Central e por nós aqui neste vídeo? É o seguinte. O raciocínio do Banco Central só é válido durante o período da pandemia. Porém, o Banco Central diz que a nota de R$200,00 vai para além da pandemia. Vai durar aí ao longo dos anos para depois da pandemia do coronavírus. Durante o período da pandemia, faz sentido você ter essas notas circulando, porque você tem esse fenômeno das pessoas guardando dinheiro em casa e faltando dinheiro na rua para circular. Agora, fora desse contexto de pandemia, em que as pessoas voltam a consumir, voltam a andar na rua, voltam a gastar, não faz sentido. E pior, você tem dois fenômenos. Um é a facilidade de sonegar, né? De você basicamente não pagar imposto. E quando uma parcela da sociedade não paga imposto, todo o resto paga mais imposto. Por mais que os impostos em muitas áreas sejam abusivos, o fato de algumas pessoas sonegarem faz com que as outras pessoas paguem impostos ainda mais abusivos. E isso é ruim para a sociedade como um todo. O outro ponto é que você facilita operações de lavagem de dinheiro, de cometimentos ilícitos, como é o caso do Geddel encontrado com um monte de maleta. Se ele tivesse, como por exemplo tinha antigamente nos Estados Unidos, notas de 10 mil dólares, pô, dava para ele colocar num saquinho ali e já estava tudo certo, já estava tudo resolvido. Em suma, o Banco Central vem no sentido contrário da economia mundial e mesmo da economia brasileira de digitalização dos meios de pagamento, que são mais eficientes, que geram mais emprego, geram mais renda, justamente pelos aumentos de eficiência. E também dificultam o trabalho do crime organizado, dificultam o trabalho dos sonegadores e fazem com que a gente tenha uma sociedade com uma limitação de sonegadores e de criminosos organizados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti